Não, não me deixe Esta seja a sua oração esta noite Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Aleluia! Aleluia! Não, não me deixe A minha pastora grita e implora Não me deixe Senhor Só tu me entende E não me censura Embora eu sei que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus esqueça As muitas falhas Me comendo com grande Se for preciso Me exultar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Vou acordar Do ocorrinho Ou a minha pessoa Se quiser Quero ouvir Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Não me deixe 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 O que é isso?